Fala galera, sejam bem-vindos ao novo canal do YouTube, O Colecionador. Bem, o objetivo desse canal é mostrar um pouquinho da minha coleção pra vocês, tá ok? E vou começar esse vídeo mostrando as minhas aquisições dessa semana. Em primeiro lugar, o livro Maus. Esse livro é fantástico, fenomenal, me pegou de surpresa. Ganhador do prêmio Pulitzer, tá? Quadrinhos, vou fazer um vídeo específico só sobre ele. Fique de olho no nosso canal, ok? Em segundo lugar, Nova Marvel no Brasil, Marvel Now. Avante Vingadores. Como vocês sabem, a Nova Marvel, o investimento aí da Marvel, né? Pra fazer frente aos novos 52 da DC. Já tem um segundo lançamento aqui no Brasil também, pela Panini, que é o Universo Marvel Nº 1. Que traz novidades por aí, o novo Hulk, Quarteto Fantástico, Fundação Futuro, Guardiões da Galáxia, que chega o filme o ano que vem. Uma aquisição vértigo, Orquídea Negra, tá? Que vocês podem ver mais uma aquisição minha dessa semana. Até hoje eu li muito pouco de vértigo, então vai ser novidade pra mim. Vou estar lendo e num vídeo futuro vou estar falando o que eu achei do Orquídea Negra pra vocês. Batman, arquivo de casos inexplicáveis. Capadura, legal. Também vou estar dizendo aí num próximo vídeo, que eu achei da história. Arqueiro Verde, que a Panini lançou aqui no Brasil, graças ao sucesso da série Arrow. É lançamento, tá? Tá no número 2 ainda. Diz que as histórias dele melhoraram bastante nos Estados Unidos. Então a Panini resolveu lançar uma revista própria aqui no Brasil. Lanterna Verde, número 16. Agora do mês de outubro. Lanterna Verde traz uma das melhores histórias aí de ficção científica nos últimos anos, nos quadrinhos. Tem mantendo a qualidade ano após ano. E minha última aquisição aí dessa semana. O quadrinho da Guerra dos Tronos. Muito bonito. Vou estar mostrando aí pra vocês também. Os próximos vídeos com mais detalhes. Bem audaz aí, da maneira como vocês podem ver. Tá ok? Então pessoal, o vídeo é isso. Essas foram as minhas aquisições da semana. E não perca os próximos vídeos que vai te surpreender. Até mais. Tchau. 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 Tchau.